O Vasco venceu e respira no Campeonato Brasileiro, meus amigos, e ainda saiu da zona de rebaixamento, para que assim, a rodada que não foi perfeita para o Vasco, já que Bahia e Goiás venceram, o Santos ainda joga, o Cruzeiro ainda joga contra o maior rival, o Flamengo, mas assim, o Vasco venceu, fez a sua parte pelo menos e deu aquela respirada, pelo menos até amanhã está fora da zona de rebaixamento. O Vasco venceu por 1x0 o Fortaleza, que é um grandíssimo adversário para qualquer clube hoje do Brasil e da América do Sul, pois bem, o jogo que começou, o primeiro tempo, o Vasco dominando, teve boas chances, com o Verrete, com o Peck, mas só foi abrir o placar mesmo na segunda etapa, com o Paia, o Paia fazendo um golaço, o primeiro gol dele com a camisa do Vasco, eu achei um golaço, ele puxou para a esquerda, bateu ali no contra pé do João Ricardo e fez o Vasco com 1x0. Fortaleza ainda foi para cima, fez o abafo no final, mas não conseguiu o empate e ficou nisso, Vasco com 1x1, que saiu da zona, Fortaleza 0x0, Fortaleza está ali na sétima posição no Campeonato Brasileiro, vai disputar a final da Sul-Americana, então, não está com nada perdido na temporada.